A Polícia Militar de Meio Ambiente desencadeou ações preventivas e repressivas em comemoração ao aniversário de cinco anos da criação do Comando de Policiamento de Meio Ambiente em Minas Gerais. Durante as atividades, foram apreendidos pássaros da fauna silvestre, que eram mantidos em cativeiro irregular. Duas armas de fogo foram apreendidas na zona rural de Inhapim. Segundo a Polícia Militar, as armas eram usadas na caça de animais silvestres. Entre as ações preventivas, destaque para visita a escolas de Caratinga, que receberam palestras por meio do Programa de Educação Ambiental. É outra área também que tem que ser vigiada de perto, né? Essa área aí, que é a proteção aos animais, né? Também a fauna e a flora do nosso país, né? Por que não?